Os gemidos e palavras, o povo ninguém fica Leva, pai, as minhas intercessões Quando eu toco meus joelhos, em meio às tribulações Ele ouve o gemido do meu coração Ah, Jesus, antes de me abençoar Não dá pra viver Sem sentir a tua presença no meu ser É Deus, aleluia! Sou eterno, independente Ser humano tão carente Estou de novo aqui E quero ter o meu amor O amor, o amor, o 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 amor O amor, o amor É eu que sei Aleluia! 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 Antes de ter fim, Tendo meu Deus, É que eu morro! Mas te seguirei, Vou recorrer, Vou estar! Mas hoje, Mas hoje eu consigo, É melhor! É melhor! Do que! Do que! Faz o meu Deus, É melhor! Porque as vezes, Tão tam 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 O meu elemento, Mas com outras lágrimas, Meus olhos sem molhar, Mas como sinal, Porque tu está... Ele está aqui, ele está chegando, ele está chegando, ele está passando a ele, a vida que eu Eu estou sentindo aqui, só que estou sentindo o teu reino Ele está lá, passou, 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 sofrer contigo, sofrer contigo Jesus É bem melhor, é bem melhor, é bem melhor do que tu vai defender Que tu vai ter, porque as vezes eu não consigo nem falar Mas com as lágrimas, meus olhos se encontrar Como sinal que tu estás 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 Sim, vamos lá Eu sei que eu não mereço Eu sou pecador Enquanto eu estava lá em Macaela Eu vou no nome do Senhor Alma se rendendo aos pés do Senhor Jesus E eu falei Jesus, muito obrigado por ter chegado aqui nesse lugar E Jesus falou pra mim Não vai parar por aí não, meu servo Você não vai parar mais no Rio de Janeiro Eu falei, Deus, eu não mereço Eu sei que o Senhor me deu uma coisa maravilhosa Mas não vai pagar da onda Vai pagar da ti, Jesus Porque a hora que o Senhor quiser tirar minha voz O Senhor vai tirar A hora que eu quiser ficar com meu nariz em pé O Senhor vai me abater E quando eu estava cantando esse hino Aleluia Alma se rendendo aos pés do Senhor Naquele lugar, naquela igreja Tá vendo, meu irmão? A pessoa que está do seu lado Será que você já deu uma parte do Senhor Para o sermão que está aí ao seu lado? Será que você já deu um abraço a Nele? Será que você já chamou a atenção? Jesus quer que você chama a atenção Dele também nessa noite E eu mal cheguei no Rio de Janeiro O telefone tocou Vanderson, tá com a agenda ali, Vitor? Então se prepara Dia 7 eu quero você aqui em Cabo Frio Eu falei, Jesus, eu não vou parar mais no Rio E depois de 15 minutos o telefone tocou De novo, Vanderson O que você vai fazer aqui a século? Eu vou cantar no Cabo Frio Então, quando acabar lá você Já vou botar o dia na sua conta Para você vir para a região dos lagos Em Búzios Eu falei, pertinho Você nem botar na conta, pastor Estou chegando aí de ônibus Porque a passagem já é tão barata Eu falei, Jesus, eu vou morar aqui Eu falei, mistério, Jesus Vamos levar o nome do Senhor Que tem muita coisa para acontecer aqui nessa noite Não importa quem você é Não importa o que você fez Jesus conhece o seu E tem que entender Quantas vezes você cai Tentando aceitar Mas a tristeza de desespero Te fizemos chorar Não importa pra onde você for Mas se na escuridão da noite Mas ele apaga o seu rosto Amor E não desiste de você Mas ele não desiste de você Ele se porta com você Ele com ciência, carinha Eu nunca me amador tanto assim Mas ele não desiste de você Ele se porta com você Ele confiei no seu caminhar No caminhão, no caminhão, no caminhão Não desiste de você Mas ele não desiste Não importa quem você é Não importa o que você fez Mas se na escuridão da noite Jesus conhece o seu E tem que entender E o teu rosto Quantas vezes você cai Mas tentando, mas tentando acertar Mas a tristeza de desespero Ele fez chorar Não importa pra onde você for Mas se na escuridão da noite Mas tentando, 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 mas Tá aqui, vai bem, vai bem, se eu caminhar num caminhão apanhar Tá aqui, vai bem, não é triste de você Esse pão, esse pão, esse pão Esse pão, esse pão, esse pão, esse pão Esse pão é o chính, não, 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 não Esse pão, esse pão, esse pão, esse pão E um pão seu pão, esse pão, esse pão, meu orgulho Esse pão se quer ler gal aberde Esse pão se quer ler você Esse pão de seu pão na sua morte Esse pão medir o seu pão É um bom cabelo Ele não desiste Fala de Deus Ele não dá mal Ele compreende seu caminhão Nunca viu um motor frango assim Mas ele não desiste de você Mas ele se encontra Ele se encontra com você Mas ele compreende o seu caminhão Não, 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 não Aleluia! Aleluia!